O leite no sul? Hora de milking vídeo, roda a vinheta! A região sul do Brasil, composta pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, embora seja menor das cinco regiões do país em extensão territorial, é grande quando o assunto é leite. De acordo com dados de captação formal de leite do IBGE, em 2021, o sul do Brasil produziu 9,8 bilhões de litros de leite, liderando a produção do país, seguido pela região sudeste, com 9,5 bilhões de litros. No terceiro semestre do ano passado, em 2022, os três estados sulistas produziram a maior quantidade de leite comparado a todos os outros estados brasileiros, com exceção de Minas Gerais. Agora saindo um pouquinho dos dados, além dos avanços técnicos, o leite brasileiro vem passando por mudanças estruturais e conjunturais, que trazem novas questões bem mais amplas e complexas. Inclusive, esse cenário será justamente o que o Interleite Sul 2023 trará como pauta. Conta um pouquinho para a gente, Thais, como será o evento? Bom, o Interleite Sul está indo para a décima edição, vai ser novamente em Chapecó, cidade já tradicional de realização do evento. A gente vai estar com vocês já 10 e 11 de maio, no Centro de Convenções Plínio de Inês, também local já tradicional do evento. Esse ano a gente vem com a novidade do evento híbrido, que foi super bem no Interleite Brasil em 2022. Então estaremos juntos presencialmente, esperamos mais de 800 pessoas conosco em Chapecó e também teremos a versão online. Então caso você não possa participar presencialmente, pode participar do evento online, tem chat, tem interação, é bem bacana também. Nessa edição nós estamos preparando a melhor feira de negócios do leite, um congresso super focado em atender as novas perguntas, o que vem de novo na produção de leite, trazendo muito conteúdo técnico de negócio para as fazendas e palestras de produtores trazendo seus casos reais de sucesso. Então vale muito a pena participar. Bem bacana pessoal, então o Interleite Sul realmente está imperdível, todo mundo do Sul e fora do Sul está convocado também, né Thaís? O evento é híbrido, então se você estiver fora do Sul você também pode participar. Então se você quiser saber mais sobre o evento, você entra em contato com o número que está aqui na tela, pode ligar, pode mandar mensagem. Então pessoal, esse foi mais um Milk em Vídeo. Siga o Milk Ponte nas redes sociais e não deixe de conferir o que rolou no site. E claro, não deixe de participar do Interleite Sul. Até a próxima! Tchau!